Olha só minha gente, a gente vai trazer agora pra vocês uma notícia, só um minutinho aqui porque programa ao vivo tem disso E aí meu ponto deu um probleminha aqui Você sabe aquela brincadeira de mau gosto, aquele apelido ou mensagem que pode incomodar a pessoa de destino? Isso é um crime, cyberbullying Se você faz isso e é menor de idade, está cometendo um ato infracional E atenção papai e mamãe, vocês podem ser responsabilizados pelo erro dos seus filhos Para adultos a punição pode ser maior ainda, já que o bullying na internet é considerado crime de calúnia e difamação O alerta vem na reportagem de Lucas Moura O cyberbullying é o bullying praticado através da internet e redes sociais Está relacionado a mentiras e fotos constrangedoras que podem ser compartilhadas Mensagens ameaçadoras ou humilhantes e outras ações dessa natureza A mais recente obra da especialista em educação Cris Polly trata do assunto E de como pais e responsáveis devem agir para minimizar esses problemas Eu sempre tenho aconselhado aos pais a supervisionarem o que os filhos estão assistindo No celular, na internet, nas redes sociais Com quem que eles estão se comunicando O que eles estão vendo, quais são os canais, os sites Enfim, as pessoas que estão se comunicando nas redes sociais Esse controle, na verdade, não é uma coisa muito rígida, agressiva Ou que vai impedir que a criança se comunique com os seus amigos Então a criança pode crer, o adolescente pode acreditar que ele está se comunicando com outra criança Ou com outro adolescente E na verdade podem ser adultos disfarçados Que entram no diálogo com as crianças E depois de um tempo acabam agredindo eles Acabam agredindo eles psicologicamente, emocionalmente E isso traz consequências muito sérias para as crianças e os adolescentes Um estudo do IBGE apontou que cerca de uma em cada quatro crianças Já passaram por alguma situação de bullying Algo sério, uma ação que pode ser equiparada a ato infracional O cyberbullying é um dos tipos de crime que vem crescendo consideravelmente A tecnologia tem o lado bom, mas tem também o lado ruim Quando esse crime é praticado, esse ato é praticado É por adolescentes Que aí é aplicado a medida que corresponde à medida socioeducativa E portanto é considerado ato infracional E pode ainda, a depender da gravidade do ato praticado pelo adolescente É ser responsabilizado, seus pais ou responsáveis Para que se tenha o dano moral Com relação ao adulto, se enquadra no código penal E trata-se de crime de difamação, injúria e calúnia Cabe frisar também que os pais podem ser responsabilizados Pelos atos praticados pelos seus filhos E é justamente com o diálogo entre pais e filhos Que o problema pode ser resolvido Os pais precisam ficar perto dos filhos Acompanhar os filhos, conhecer os filhos E interagir com os filhos Porque nessa interação, nesse conhecimento Você vai criar, papai, mamãe Um vínculo com seu filho, com sua filha, criança ou adolescente E esse vínculo vai falar para você se tem alguma coisa diferente na vida deles E muito mais, se você estabelece um vínculo de diálogo, de confiança Se acontecer alguma coisa de bullying com seus filhos, com seus adolescentes Já seja na escola, na rua, nas festas ou nas redes sociais Ele vai ter confiança em você para se abrir, para contar Para compartilhar o que está acontecendo